E aí galerinha, aqui quem tá falando é doidão, e é isso aí pessoal, estamos aqui de volta pra nossa seriezinha, da nossa campanhazinha do Advance of the Gofairzinho É isso aí, nosso 13º episódio, pelo que eu vi, pode ser que tenha 16, assim como pode ser que tenha 15 episódios, e não 17 como eu tinha falado antes Vou mostrar aqui pra vocês o porquê que eu acho disso, tá, aqui inteligência, tá vendo, tem o nome das missões e pá, só que esse aqui, não, acho que é, esse aqui poder, não tinha lá no, entre as missões Assim como democracia aqui também não tem, quer ver, é aqui ó, é aqui, seleção de missão que a gente vê, essas aqui são realmente as missões, ali eu acho que são só as cutscenes Aqui agora a gente vai jogar aceleração, logicamente, depois tem capturado e terminal, então 13º, 14º, 15º, provavelmente vai ser assim, mas vamos ver, já já a gente descobre Vamos lá, quando chegar nas habilidades eu volto Beleza, tenho um pontinho, velho, acho que não dá pra fazer nada, ah, dá pra evoluir bateria aqui, cara, mas vamos juntar mais um ponto, né, vamos juntar mais um ponto pra gente poder fazer mais coisas Se não me engano, ó, pra conseguir ponto tem que fazer aquilo ali, ó, de baixas eu tenho que chegar a 1100 e eu tenho 25%, eu imagino, não, não sei, enfim Tem que chegar a fazer essas paradas aí, ó, o próximo eu vou tentar matar com granadas, pra ver se chega mais rápido, né Inteligência, cara, sinceramente eu não tenho a mínima ideia do que que seja, mas tem nada não Vamos lá, próxima missão, cutscene O mundo se pergunta, por que eu ataquei os Estados Unidos? Os Estados Unidos tiveram um mundo em estado de guerra constante por mais de 100 anos Vimos várias vezes os resultados catastróficos da sua política beligerante e militarista Essas guerras não trouxeram soluções nem a paz Elas só levaram a mais guerras Os Estados Unidos determinaram as pautas porque tinham a força mais poderosa Agora isso acabou Não é o começo de uma guerra É o fim de todas elas Depois de São Francisco, todo o mundo livre voltou-se contra Atlas Aeron se entrincherou no seu QG em Nova Bagdá As comunicações cessaram Todos sabiam que se seguiria A nossa missão era voar com a 37ª durante a campanha inicial de choque De lá, nos separaríamos e nos infiltraríamos na central de comando de Atlas, eliminando Irons Para Cormac, foi o fim de uma jornada Ele esperou 5 anos por esse dia Mudança de plano de última hora Vocês flanquearão pelo leste e norte, cobrindo a equipe azul no despacho sobre o alto Sim, senhor Acho que fiquei com a opção fácil Não há opções fáceis disponíveis Salon quero os meus recursos todos em jogo ao mesmo tempo Vamos ter apenas uma chance de pegar o desgraçado É tudo o que precisamos Eu sei Tenha cuidado Você será a nossa principal testemunha quando levarmos a raia Estou ansioso por isso Tá certo, boa sorte Não havia mais nada para dizer Todos sabíamos o que tinha que ser feito Esse era o começo do fim Para um de nós Hum, começo do fim Para um de nós Eu já falei, eu falo desde o começo Aceleração, isso mesmo Alguém vai morrer, velho Com certeza alguém vai morrer Mas vamos ver quem é, cara Não tem nada de novidade ali Vamos lá Aqui é Sentinel-21 aproximando-se do transporte Romeu-Vitor-November a 5 mil pés É entendido Mantenha o voo baixo de lá até Nova Bagdá Câmbio e desligo Voo Sentinel Dê cobertura Ataquem qualquer coisa sem o sinalizador Sentinel Eita Você pode inverter os contores de ângulo de voo no menu opções Ok Opa, opa Para baixo Ah Ei, não, pera aí Vou ter que inverter Vou ter que inverter, pera aí Opções, inversão do ângulo de voo ativado Eu tô Eu vou, né, velho Eu costumo usar o Flight Simulator Então eu sei Tem que ser invertido Agora sim, ó Agora sim Ah, ainda tem esse aqui, ó Hum Ô louco, ô louco Novidade Não, novidade não Acho que tinha no Black Ops 2 também A missão que a gente Coisava uma... Eita Toma Boa, boa 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 Impulso Ah, posso pegar impulso Beleza Nossa, agora ele falou que posso usar o expulso Beleza, 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 beleza Beleza Beleza, só andar, andar, destruir, bater, andar, destruir Dois mil pés Eu não sei qual atitude cortou Por que? Eu fui pra direita Ui Me acidentei Mas vamos lá Não vou nem cortar não, galera Vai continuar isso aqui Eu não sei a quantos pés eu tô Vou pra esquerda É, então Como? Ai, caralho Caralho Calma Tá Como é que eu cuido da retaguarda, cara? Cadê? Tem ninguém perto de mim? Vou baixar um pouco Toma Ó a represa aí Assim? Boa Ah, eu tenho que virar? Ai, caralho, caralho Nossa Quase que eu me ferrei Eu tinha que virar ali, velho Toma Nossa, que estrago Que um Que um jato faz, hein, velho Puta que pariu Caralho, caralho Calma, calma Ai, caralho Eu não vi, velho Nossa senhora É Não é tão simples assim Sair desviando, não, velho Atirar e desviar, não Para de me atirar Toma Ai, ai Vira, vira Vira Uff Como é que faz manobra de evasão? Ah, essa aí é Coisa da dor Opa, opa Calma Em cima Virei Ai, ai Tem que fazer a curva para cá Ah, deu certo Deu certo Ai, caramba Que maldade Por que que fizeram isso? Ai, caralho Calma, acabou Calma Calma Boa Agora eu desviei Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí Ai, ai Caralho Toma Muito bom, né Que isso, cara Tá xingando por quê Tá E agora, acabou? Acabou Aqui é Sentinel 01 Na aproximação final Em Nova Bagdá Copiado 01 Perímetro de defesa aérea inimiga A 1,5 km Iniciando a sequência de entrega Piloto automático acionado Despaço de cápsulas bem sucedido 1.200 metros para o alvo Minimizando a energia do sistema Mudando para a baixa detecção Copiado 01 O seu pilotão está fora do radar 2.1, estamos em 3, 1, 5 12.400 pés Há duas milhas náuticas do alvo Câmbio Conectando com a rede do campo de batalha O nosso alvo é a central de comando de Atlas Irons dirige as tropas a partir de dentro Várias torredas antiaéreas foram dispostas como defesa pela cidade Precisamos acabar com elas para chegar à central Distância do alvo 200 metros Desliga o display e prepare-se para pousar Eu não estou controlando nada aqui, viu? Isso aqui é mais uma cutscene A toque está carregando ali, no canto inferior direito Joguinho esperto Ele coloca cutscene enquanto carrega Isso é bem interessante Mas é isso Vamos só esperar chegar aqui Engraçado, é a primeira missão que tem dois loads, hein? Então, estou achando que o bagulho vai ser sinistro Não tem nada não, bora lá Chegando com tudo Vai ser um ponto turbulento Revertendo a propulsão Nossa, bugou Que dele bugou Que eu vi Bora É, eu lembro dessa missão no... Lembro dessa missão em alguma apresentação também, velho Os caras jogaram isso aqui Deixa ele estranho Destruir ali na frente Vamos lá Vamos lá Vamos com calma A mulherzinha sumiu, né, velho? Ou foi a que eu dei tira ali sem querer? Devolvi Tem um que ir, né Mas primeiro a gente tem que limpar, né É, vamos ver se tem mais alguém Tem um ali, ó Beleza Calma Tentar não morrer, cara Porque ultimamente eu ando morrendo muito Tô doido Vamos descer aqui de boa Bora, Gideon Gideon, né Só que eles falam Gideon 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 Isso são amiguinhos, né? Aqui Porra, não foi headshot esse tiro, cara? Opa Calma, calma Poderia ter devolvido, mas não vou fazer isso não Calma aí Quem mais? Quem mais? Tem alguém aqui Não sei se eu jogo um gancho ali direto Geralmente quando eu faço isso eu me foedo, velho Então melhor não Vamos só limpar primeiro Depois eu vou pra lá Tentar ver se eu não morro nesse cacete também, velho Vamos Foda-se Caralho Calma, calma Porra, sai da frente Ai, caralho Quem me deu tiro, quem me deu tiro Ah, eu não tenho um granado, né? Balas não danificam Então Deixa eu só pegar a munição aqui Isso é munição? Não, não é sumição Sumição Aqui Lá em cima tem um monte Calma, filho Tem que chegar lá Só não sei como Olha os caras ali, velho Toma na cara Mais ninguém pra cá, né? Sensibilidade tá alta Acho que eu Aumentei no multiplayer Por algum motivo Ah, eu tava jogando de shotgun Aumentei no multiplayer Nossa senhora Calma Calma, 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 calma Esse Preciso de um Esqueci o nome, velho Porque é aquele perk que diminui o O efeito dos tiros Nem vou dar porrada Como é que destrói isso? Hum Vamos lá, vamos lá, vamos lá Poderia ter como usar ela um pouco Pra destruir os amiguinhos primeiro Ah, será que vai ter como? Boa Ah, isso que eu quero Eu vi ali o que apareceu pra apertar RB Quem que tá me atirando? Nada Nada Quem é que tá me atirando? Ah, olha o tanto de gente aqui Olha o tanto de gente aqui A mira também de vez em quando é bom, né? Acabou? Vamos lá, vamos reagrupar Boa Partiu Ai Caralho Por que que eu tomei dano? Não é igual multiplayer não No multiplayer que a gente não toma dano Beleza Beleza Dei uma leve morrida ali Mas tem problema não Vamos lá Ah Deixa eu só matar aquele cara ali primeiro Ele que me sacaneou das outras vezes Vamos subir ali Bora, bora, bora Calma, calma Carinha demora pra se recompor Opa Calma, calma Quem tá me atirando? Quem tá me atirando? Ali um Calma, calma Acabou a bala Vamos puxar isso aqui Beleza Recoio zero Muito bom Tem um bagulho aqui pra destruir O que que é? Ah, é outro mecha Calma, calma Calma, calma Calma Para de me atirar Tá, pera aí Vamos pensar em alguma coisa pra fazer Tô ligado Calma aí Aê Porra, porra, porra Deu opção, deu opção Vai, dá opção Aparece Tá, vamos ali pra cima Toma Vai, amigo É amigo Cadê o cara? Esse aqui é Amigo Aqui Oh, droga Ah, peguei Beleza Acho que tem que ficar de costas Pra gente pegar, velho É, amigão Você vai beijar o chão Toma Beleza Tem mais um ainda Vamos subir aqui Aqui em cima É, apesar de ser muito exposto Pode ser um bom lugar, velho Toma Calma, calma, calma Opa Inimigo aqui Beleza Vamos tentar dar uma limpada Antes de ir Eu peguei mais munição, velho Hum, não Tô com 17 balas só Nham Ai, carai, carai De onde é esse tiro? Opa, esse aqui é inimigo Carai, velho Poderia dar uma fritada nos caras, hein É Ali, ó Mais gente ali Deixa eu vir pra cá De boinha Calma, calma, calma Pula Meu Deus do céu Como é que não tem como pular aqui dali? Calma Uh, vou morrer Nossa senhora Como é que eu não morri ainda, né? Devo morrer Caralho Recupera Ai, granada Não Toma de volta Caralho Tá Toma Oh, bichinho esquenta Que saco Pronto, pronto, pronto Tem um cara ali em cima Não tem É amiguinho É amiguinho Vamos lá Eu sei, filho Mas eu tenho que chegar nele lá primeiro, né? Deixa eu só ver Isso é munição? Boa Isso é munição Beleza Ah, eu tenho que usar mais granada, né? Esqueci desse detalhe, velho Vamos fazer o seguinte Deixa eu jogar uma granada aqui Jogar outra ali Jogar mais uma aqui Jogar outra ali Mais uma aqui E mais uma aqui Beleza Agora a gente vem e carrega E jogamos aqui 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 E aqui Tem mais uma? Tem E acabou Tá Agora vamos comprar mais uma Fazendo um boostzinho aqui de granada Ah, calma, calma Tá Tem que pegar o meca lá em cima, né? É... Vamos arrumar um jeito de pegá-lo Tá Vamos pensar Vamos pensar Tem que ir atrás dele, né, cara? Não sei se só assim Já vai Acho que não, hein? Deixa eu ver Não, morreu não Vai ter que ser daquele jeito mesmo Assim? Vem, chuchu Haha Tanque pesado de Atlas, adiante Ah, não Pra que um tanque, velho? Os tanques vão nos destruir sem proteção Nossa Gideon, me dê cobertura O depósito de armas é logo adiante Mitchell, você vai com o Nox Peguem os Stingers enquanto eu dou cobertura Vão, vão, vão Mitchell, estandamos cobertura Pega os Stingers Stingers? Calma, 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 calma Estão dando cobertura mesmo? Ui Ué, esses vant redondo Que porra é essa? Diferente, hein? O que diabos estão fazendo? Eita, porra Será que é aquele... DNA? Sei lá Que porra é essa? Ele conseguiu Caralho Ele conseguiu O que está vendo? Nox está ferido Preciso de evacuação médica agora Não Caralho É a Manticora Temos que recuar E tirar todos daqui Caralho É a arma biológica lá, velho Por que não fomos afetados? Irons a criou inofensiva para as suas tropas Nós podemos ter sido inoculados Que burro Oh meu Deus O que aconteceu aqui? Cidadãos de Nova Bagdad Aguentem firme A vitória está ao nosso alcance Olhem ao seu redor E verão os nossos inimigos caírem Um a um Cada um de vocês Pode ser um agente da mudança Sim, sofreremos perdas Sofreremos inconvenientes Mas não se enganem Nós venceremos A segurança que desejam A segurança que merecem Está ao nosso alcance Mas ela só pode ser obtida Se estiverem dispostos a lutar por ela Lutem por ela Objetivo fracassado Como assim? Ué, vocês viram? Apareceu ali no canto superior Esquerdo Objetivo fracassado Deixa eu até ler ali Iron soltou o vírus Manticora Contra as forças dos Estados Unidos Você foi poupado do ataque Porque foi inoculado Quando era um agente da Atlas Mas a sua equipe foi capturada Pois é Vocês lembram lá Que só quem não Só quem não está no banco de dados da Atlas Que morre com isso aí, né velho Como eu estava Assim como a mulher lá E o Gideon, né? A gente não morreu Só que deu missão fracassada Mas enfim, tem problema não Aparentemente ali, próxima missão Então, deu certo A não ser que tenha Caminhos distintos Mas eu acho que faltando Três missões para acabar Não teria não Mas beleza Então é isso, pessoal Se gostou, não esquece de dar o like De se inscrever se não é inscrito E de deixar um comentário, tá? Deixar um comentário Quase ninguém comenta Mas tem nada não É, então é isso aí Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Fiquem na paz Até mais E até o próximo vídeo Falou! Tchau Tchau Tchau